Quando você vai orar, parece que alguém está a gritar no teu ouvido, não é verdade? Sua pecadora! Você diz, senhora, eu te adoro, senhora. Aí vem o diabo, seu mentiroso, acha mesmo que Deus vai te ouvir? Você que anda aí naquele quartinho e você começa a jogar bola sozinho. Não é isso que acontece quando você está a orar? Mas quando você muda a inclinação, Deus esquece o teu passado. Essa gritaria de satanás já não faz sentido porque o sangue de Jesus apagou tudo. Você é nova criatura. Quando o diabo quer usar alguém, não vai buscar feiticeiro. Encontra aqueles filhos de Deus que estão com a inclinação corrompida. Fazer melhor trabalho que o bruxo na igreja. Porque são carnais, inclinados para a carne. Onde tem confusão, eles estão lá. Onde tem brigas, eles estão lá. Onde tem problemas, eles estão lá. Sente a inveja do irmão. Sente ciúme do irmão. Faz grupinhos. Se afasta de um, fala mal do outro. Fala mal do assado. É por causa da inclinação da carne. Esses são cavalos do diabo. Se nós colocamos na tela aqui. O teu passado, ele está a gritar contra ti. Quando você vai orar. Parece que alguém está no teu ouvido a gritar. Sua pecadora. Mentiroso. Ladrão. Não é isso que acontece quando você está a orar? Você diz, senhora, eu te adoro. Senhor, faz isso. Aí vem o diabo. Seu mentiroso. Achas mesmo que Deus vai te ouvir. Você é mentiroso. Você é um mentiroso nato. Bandido. Não roubaste o dinheiro na empresa. Você mesmo que anda aí naquele quartinho. Naquela casa de banho. Sei lá onde você se fecha. E você começa a jogar bola sozinho. Alô. Não, profeta. Eu estou há muitos anos sozinha. Tenho que me aliviar. Tirar a água do joelho. Xê. Quando você vai orar. Quando você vai orar. Parece que alguém está a gritar no teu ouvido. Não é verdade? É ou não? Mas quando você muda a inclinação. Deus esquece o teu passado. Essa gritaria de satanás já não faz sentido. Porque o sangue de Jesus apagou tudo. Você é nova criatura. Olha para essa tela que está aqui. Vamos assistir um filme. O filme da tua vida. Vamos só colocar aqui. As últimas mensagens do WhatsApp. Dos sete últimos dias atrás. Alô. Profeta, como é que conseguiste essas mensagens? Como é que conseguiste essas mensagens? Vou te falar. Fala para o teu irmão. Diga assim. Vou te falar. Mesmo que você apagou. Está lá registrado. Sabia disso? Aquelas fotos que você apagou. Aqueles áudios que você apagou. Aquelas mensagens que você apagou. Até mesmo. Estou te falar sério. Isso aqui é sério. Fica lá registrado. Qualquer pessoa com o aplicativo correto. Consegue rever aquelas tuas imagens apagadas. Está tudo lá. Verdade, profeta. Verdade. Você que andou a mostrar as glórias para alguém. Porque ele insistiu muito. Eu tive que me mostrar as glórias. Ei. Vamos mostrar o filme da tua vida aqui. Todo mundo vai sair daqui. Foi isso que Jesus fez com aqueles que vieram apedrejar a prostituta. A mulher adúltera. Jesus disse assim. Não há problema. Vocês estão aqui para julgar ela. Não há problema. Vamos só conectar aqui na tela. Os últimos dias da tua vida. E vamos expor aqui. Quem não tem pecado que joga a primeira pedra. Agora começou a passar na tela. Só que a tela era a mesma consciência deles. Alô. Pastor. Tem pessoas preocupadas aqui. O coração anseleiro. Verdade, profeta. Verdade. Você é casado. Pagaste aquelas mensagens. Você é casada. Pagou aquelas mensagens. Está tudo lá. Sabia que há um anjo. Fora mesmo os próprios demônios que também têm os advogados dele. Mas há um anjo a te acompanhar 24 ou 24 horas. Sabia disso? Esse anjo tem um caderno. Ou um tablet. E ele está a registrar cada segundo. O que você pensa, ele registra lá. O que você fala, ele registra lá. O que você faz, ele registra. Está a te acompanhar, mas se a te olhar. Acha que o anjo está a te proteger? Não. Está a te controlar. Tudo o que você está a pensar, sentir e fazer. Está a registrar tudo. No último dia, a Bíblia diz assim, que tudo, os livros vão ser abertos. Não é assim que está escrito. Que livros são esses? Alô? Os livros vão ser abertos. Então, o anjo está a captar tudo. Mas uma coisa é certa, né? Tem alguns ficheiros que vão ser apagados. Porque esses aqui só podem ser apagados mesmo pelo sangue da nova aliança. Se você, de facto, entrou no sangue da nova aliança. O Senhor vai dizer assim, não me lembrarei mais deles. O anjo vai apresentar e Deus vai dizer assim, eu já não me lembro mais disso. Porque ela mudou a inclinação. Ele mudou a inclinação. Então, já não há mais condenação. Para terminar, Romanos capítulo 8, verso 1. Pratica isso na sua vida. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Todos nós. Romanos capítulo 8, verso 1. O que está escrito? A igreja, se você... Muita gente ficou aqui assustada, já com medo, estão a tremer à toa. Mas vou te falar uma coisa. Aquela questão do WhatsApp, que não apaga as coisas, é verdade, tá? Isso aí não é espiritual, é mesmo real. É verdade. Está lá o que você fez e falou. Ok. Todos juntos para tirar esse peso do teu coração, da condenação. 1, 2 e 3. Portanto, nenhuma condenação. Repita três vezes. Condenação. 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 Não há mais condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aí? Ei, falta uma coisa. Antes de falar, amém. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pera, pera, pera. Você aprendeu pela lição de hoje. O que é andar segundo o Espírito? As três palavras secretas que nós aprendemos hoje? Inclinação. Coração. Então, andar no Espírito significa mudar a inclinação. Só esse tipo de pessoa é que não há mais condenação. Te mentiram. Te mentiram. Quando disseram que já não há condenação para que eles estão em Cristo Jesus. Todos os dias você está a usar esse versículo só a parte A. Tem a parte B, a parte final. Você só usa a parte A. Quem já usou isso? Fala a verdade para não entrar mais em dois pecados. Está bem? A outra é mentira. Nunca é falar a verdade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a parte A. Parte B. Que não andam segundo, mas segundo o Espírito. Ah, já não tenho mais. Deus já apagou meu pecado. O sangue de Jesus me lavou tudo. É, Deus fez o sacrifício para perdoar e apagar o pecado de todo mundo. Estou livre. Estou livre para fazer tudo o que eu quero. Quem te disse? Essa realidade, esse fato só é real se você cumprir o lado A e o lado A e não andar mais segundo a carne, mas mudar as inclinações. Então, todos os dias é dia para mudar a inclinação. Todo dia é dia para você matar a carne e você viver no Espírito. Porque senão você vai começar assim, você está a desejar, olha para o irmão, está a desejar o irmão. Olha para o pastor, está a desejar o pastor. Olha para a irmã, está a desejar a irmã. Olha para o irmão, está a desejar, mas você está a dizer, glória a Deus, está a falar em língua. Mas lá dentro, misericórdia, uma pecadora, destruidora, está a fazer filme pornográfico na mente dela. Ou dele, né? De todos. Fala mesmo misericórdia, fala. O anjo registou. Está nos arquivos ali. Então, para mudar a inclinação, meditar segundo a palavra de Deus. O que significa? Quanto mais você medita na palavra de Deus, a imagem de Deus salta para ti. Influencia os teus pensamentos, os teus sentimentos. Começa a mudar tudo. Começa a mudar tudo. Começa a mudar tudo. A inclinação começa a mudar. Esse versículo leva para ti. É para levar para casa. Tarefa. Apocalipse 2. Verso 5. Leva isso para a tua casa. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. O que significa? Meu amado irmão, para mudar a inclinação tem que haver arrependimento. Arrependimento significa sentimento de pesar. E consciência de que errei e quero mudar. Ou seja, mudou já a inclinação. Arrependimento é mudança de inclinação. Então, se está difícil para ti, sabe o que é que você faz? Algo que ajuda muito. Muito, muito, muito. Quem quer mudar a sua inclinação? Gostaria? É impossível ser cristão com inclinação diferente, errada? É impossível. É difícil. Na verdade, dói muito. É difícil. Mas com a inclinação correta é fácil. Ser filho de Deus, obedecer a Deus é um prazer. Tem gente que diz assim, meu Deus, que sofrimento ser cristão. Não posso isso, não posso aquilo, não posso. Todo mundo que diz isso, não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Está na prisão. Nunca mudou a inclinação. Amém? Diga a glória a Deus. Tem que mudar a inclinação. O que vai te ajudar? Chega lá em casa. Joga-te no chão, no pó. Abre as suas asas. Come pó. Joga-te no chão. Deixa as tuas lágrimas saírem. Abre o teu coração para Deus. Fala mesmo, Deus, eu sou ruim. Eu sou... Eu não presto, Deus. Eu gosto das coisas erradas. Fala a verdade. Abre o arquivo antes do anjo abrir o livro. Alô? Abre o arquivo. Antes do anjo abrir o livro. Porque agora ainda pode mudar o julgamento, a condenação, a sentença. Mas lá já não vais poder mais. Então, abre aqui. Diga, Senhor. É assim. Olha só como eu sou ruim, Senhor. Eu fiz isso. Eu falei isso. Eu não presto. Nunca justifica-te diante de Deus quando você está aí lhe pedir perdão. Você vai dizer assim. Eu fiz isso porque as circunstâncias estavam erradas. Fiz isso porque eu precisava de dinheiro. Fiz isso porque ela é que começou. Fiz isso. Nossos filhos também não é assim. Eu tenho três filhos. E quando eu vou repreender, o meu diz assim. Não, foi o Beni que fez. Quando eu vou no Beni. Não, foi a Sara que fez. Cada um está a fugir da sua responsabilidade. Natureza humana. Alô? Mas, o que nós temos que fazer é assumir. Quando vai diante de Deus. Se quer mudar a inclinação. Diga, Senhor. Eu sou ruim. Eu não presto. Me muda, Senhor. Quando sair daí, o peso vai sair do teu coração. E você será a nova criatura. Sem condenação. Amém?